Agora vamos dar voz a quem precisa? Os moradores do bairro em Oliveira cobram da prefeitura melhorias no local. Confere aí. Os moradores do bairro Elias Raimundo em Oliveira sofrem com a falta de infraestrutura. As ruas são de terra, a coleta de lixo só acontece uma vez por semana e há muita sujeira. Também há lotes com mato alto. A gente já se sente abandonado, né? Porque as ruas estão cheias de mato, poeira demais, barro demais, quando está chovendo demais. Para ter luz em casa, Priscila teve que entrar na justiça. Ela mostra a conta da CEMIG com a cobrança da taxa de iluminação pública, apesar de não haver nenhum posto de energia elétrica na rua onde ela mora. Mesmo tendo outros moradores na rua, eles não fazem a ligação de portes e tem vizinhas mais para frente. Ele tem uma vizinha que está sem luz, com luz emprestada, porque a CEMIG não liga. E eles não põem os postos aqui. É uma escuridão total, isso aqui de noite é um deserto. Com a sujeira do local, os moradores também reclamam da presença de animais peçonhentos. Muita escorpião, estranho secaranguejo, cobre-se estranho aí que aparece aí, né? Porque a gente está abandonado, né? É uma talhada danada. A falta de calçamento no bairro também atrapalha quem mora por aqui. Está péssimo, buraco demais, certo? Semana passada foram dois pneus rebentados aqui por causa dos buracos. Os moradores já procuraram a prefeitura pedindo melhorias no bairro, mas não adiantou. Isso fica só na promessa sim, fala que está chegando o asfalto, que vai vir a iluminação pública, mas até agora nada, já tem dois anos, quase dois anos e meio que eu estou esperando essa promessa. A prefeitura de Oliveira garante que até o fim do ano, obras vão ser feitas no bairro. Esse pacote que está vindo aí é a pavimentação das vias. Aí a iluminação e a eletificação do restante que está faltando é um projeto separado, que esse tem outras verbas separadas, que eu acredito que deve estar imediatamente também, vai ser contemplado o pessoal, porque é outro recurso, é outro projeto, não faz parte dessa licitação agora. Agora é só a pavimentação. Os moradores torcem por uma solução. Precisa olhar para a gente, para nós todos. Solução e rápida, mais rápida que puder. Aparentemente parece ser um bairro novo. E eu não entendo como que as cidades, a gente ainda tem esse tipo de coisa, tipo um bairro sem nenhuma estrutura, que é o mínimo que a gente tem que ter hoje. Tem muitas cidades que inclusive evoluíram. Eu cito aquelas que eu conheço, às vezes a gente fala, mas você fala muito, por exemplo, Lagoa da Prata, eu falo Lagoa da Prata porque eu conheço bem, a gente fala de Divinópolis. Mas, por exemplo, tem cidade que tem que ter pavimentação, tem que ter luz, tem que ter rede esgoto, tem que ter água, tem que ter meio filtro arrumadinho, tudo beleza, bacana. Senão o loteamento não é aprovado. O que acontece nessa situação aí, é que muitos simplesmente jogam o pessoal lá, depois quando der a gente faz e tal, e aí vira, como por exemplo Divinópolis, tem uma herança maldita, porque dava lote para todo mundo e tudo quanto é lugar, aí vira o pai dos pobres. Só que são as pessoas que estão lá sofrendo hoje, com a falta de estrutura, com o barro, com a poeira, com o palmo de poeira. Aí acontece aqui em Divinópolis, acontece também lá em Oliveira. E por que que tem isso? Porque se tivesse uma lei municipal que obrigasse para entregar um loteamento, seja quem for, aí da prefeitura, é particular, tem que ter estrutura. Inclusive, na Lagoa da Prata agora tem que ter até captação de água. Até captação de água. Se não tiver, por quê? Senão depois dá problema. Você vai lá, pavimenta tudo, não faz captação de água. Aí vem e inunda as casas tudo. Já faz o serviço de uma vez. Ah, quer vender? Quer ganhar dinheiro? Bacana, legal. Mas então, invista. Invista. A Semig afirmou que apenas arrecada a taxa de iluminação e repassa os municípios. E a empresa esclareceu que os moradores pagam a taxa não apenas pela iluminação da rua onde moram, mas pela iluminação projetada para a cidade inteira. Isso é uma conversa fiada também, né? A gente sabe que é isso, mas peraí. Eu moro num bairro que não tem iluminação? É justo eu pagar a taxa de iluminação pública? Não, né, gente? Sobre a falta de postos no bairro, a Semig diz que cabe à prefeitura contratar uma empresa para fazer um projeto. Em seguida, vai submetê-lo à aprovação da Semig. E conforme disse aí, a prefeitura de Oliveira diz que as melhorias na rede elétrica no bairro estão previstas para a segunda fase das obras lá. Isso deve acontecer até o fim do ano. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos acompanhar até o fim do ano, até dezembro. A prefeitura de Oliveira tem seis meses para resolver o problema. Nós teremos um prazer muito grande de voltar lá e mostrar. Olha, o problema foi resolvido. Porque aqui nós temos compromisso com você, cidadão.